Vai cair pra direita aqui pra pegar uma arma Beleza, eu caí logo no lugar que não tem arma nenhuma Toma, toma, toma aqui, eu achei que você tinha pego uma Derrubei um cara Boa Deitei um Confirmei Calma, vamos ganhar primeiro, vamos ganhar primeiro essa fight aqui Vou salvar, vou salvar da cover, da cover Não, tem, tem sim, tem sim Tem sim que eu tô ouvindo, em cima, em cima, em cima Peguei, peguei Correu, correu Pulou, pulou Beleza, beleza Colete dourado, puta que pariu Pô, você tá cagado, Rafa Começamos bem essa, hein Também Opa, subindo Nossa, na cara Ah, você não vai correr não O cara tá cagado, o cara tá cagado, o cara é maluco E o bala, precisa de bala Pega aqui no cara Tô vendo, tô vendo Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo Onde vida, onde vida Tem o cara embaixo de mim, embaixo de mim Embaixo de mim Como é que desce, como é que desce Ó, tamo separando, tamo separando Cadê? Tô separando, velho Relaxa, relaxa, relaxa Só vim, só vim pegar o cara, velho Me dá o bagulho de, 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 de Nossa Dropa aí, dropa aí, dropa aí Dropa aí, bagulho de, de vida Ah, achei que você era o Eu tô caindo, garoto Preciso muito, preciso muito de vida Vida Eu morrer Nossa Vem, vem com o pai Falei que ia dar balão Vem em cima, hein Tá, troca Ou sobe pela esquerda aqui Eu tô longe pra cá de vocês, tá, garoto Eu falo só Pra trocar? Eu vou Também não soube não, mano Mano, o cara tá aqui em cima, Rafael Bora, amigos Calma aí, calma aí Vai meter o pé Vai, vai jogar comigo, né Ah, vocês são muito bunda mole, velho Eu consigo botar, ó Vou botar a minha, ó É isso, cara É isso Bora Tirei um escudo já Tirei um escudo de um cara Tirei um escudo não Miei muito, velho Tô cozinho, rapaz Tô cozinho Não, tá Agora a gente Deitei um, deitei um Pode deixar eles É, mano Isso aí É, eu tenho outro, eu tenho outro Eu não sei onde ele tá Tava pulado Mano, esse cara tava muito bem, velho Cara, esse capacete Deitei Caralho, onde você já tá? Tô vendo? Tô vendo o cara? Minha frente, minha frente, minha frente Nossa, aí é bom Deitei Só mais um squad Deitei 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 Fogô, fogô Não cai ninho Eu te não cai ninho Eu tô meiçando Eu tô meiçando Eu tô meiçando Eu tô meiçando Fujando, eu gostei de vocês Tá miado, tá miado Tá miado Tá miado Ooooo 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 Muito miado na minha frente Ó Fechou as portas Fechou as portas Vai me confirmar Tá rilando, tá rilando Tá rilando Tá rilando Tá rilando Ai, Jesus Um pra direita Um pra direita Um pra esquerda Dois pra direita Dois pra direita Tem uma granada, Yuri? Amigo Não, tem não, tem não Puxou você Pô, você tá vivo? Deitei um, deitei um Pronto, Jesus amado Deus é Pai Não, acabou Acabou Acabou, acabou Porra aqui é muito chato Se tiver mais Um pé de feres Um pé de feres O bagulho do cara Nossa, que horror Derrubei, derrubei, derrubei Tem comigo, tem comigo, tem comigo Muito miado, muito miado, muito miado E eu? Um de vida, um de vida Um Tá aqui, tá aqui comigo Lá fora, lá fora Pode ter caído, pode ter caído pra cá Beleza Só lute o cara aí Ele vai, ele vai Ele vai, ele vai Tirei o colete, tirei o colete Achou, Rafa? Matei Prova Kit Fenix Blood out Boa de out outside Coula de out Boa de out аничada Tá minado 不会 oto Mor desta Façon ص Sobe aqui Meteu no pé Meteu no pé Bora nos cara aqui dentro Vem aqui dentro Vem aqui dentro rapaziada Vem comigo Peguei já Calma cara Tô sozinho Tô sozinho Boa boa Acabou Tem cara aqui embaixo Matei em cima Não sei onde É também não sei não dá pra subir mais aqui Caiu caiu Subiu tá no terra Vem pra próxima safe Tô lutando Tô lutando Derrubamos Atrás 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 Tirei o colete Caiu Caiu É ele É ele É ele É ele É ele É ele Descendo aí Descendo aí Tirei mais um Coelete dourado Coelete dourado já Desabriram Desabriram Mano Foda-se Entra esses cara aí Destrói-se vai Tirei o escudo Foda-se entrei a primeira Leitei um Vai pegar aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí as coisas dele vai Caralho Muita coisa Só mais um É isso Certamente Amigo ire Vamo pelo make Ali Ali Tô jogando tudo neles Tô jogando tudo neles Tô jogando tudo Deitei um Ah, acabou Deitei um Deitei um Deitei um Aham Só mais um, só mais um Deitei o outro também 110 Boa, boa, boa Bora, bora, bora Tô comigo aqui, comigo aqui, rapaziada Peguei, peguei Mais um, mais um comigo, mais um comigo Mais um comigo Sozinho, tá sozinho, tá sozinho Tá sozinho não Tá, me resta, me resta doc Me resta doc Boa Tô longe, tô longe Tô longe, tô longe Volta, volta, volta Recorre, correu pro portão Recorre, tui, Tati Tomou, derrubei Tacou a ult Tacou a ult, sai Não vai cair, não vai cair Não vai cair, não vai cair na gente Não vai cair na gente 150, tomou, derrubei, derrubei Granada, granada lá dentro Não tem, não tem mais Não, não pega nada, não pega nada Calma, calma Pegaram também Pegaram também O Tac está avançado, o Tac está avançado Segura Segura que eu tenho que dar o combo pra você Mano, não está ligado com o meu bagulho Rapaziada Recue, Tac Recue, recue, recue Bora, rapaziada Calma, velho Vai ter tanto medo assim não Só respeito